É a primeira vez que eu estou ouvindo a fala dos seis programas que são sediados no museu e foram diretamente atingidos por esse incêndio. Então, a partir desses dados que eu escutei, os coordenadores dos programas, que eu escutei os estudantes, os professores, a pró-reitora de pesquisa da UFRJ, eu vou ver o que a gente pode encaminhar. Com certeza, a gente tem que avaliar a possibilidade de rever algumas coisas no aspecto dos ciclos de avaliação e até mesmo no sentido de conversar com outras agências de fomento, que não só a CAPES, para recompor o que é possível em termos de materiais, de laboratório, de infraestrutura, para que as pesquisas sejam imediatamente retomadas. E até mesmo no sentido de você dar um aporte financeiro no que é possível para os estudantes visitarem outros museus no país ou fora do país, no sentido de acabar a parte experimental das suas teses ou dissertações para que esse processo não seja interrompido. O maior valor é a perda do que a gente não vai conseguir recuperar, que é coisas que não tem como trazer de volta, que é o sentimento das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei muito feliz de ver o sentimento, a postura dos coordenadores, dos professores e dos estudantes, que é todo mundo junto com... Perdemos, mas nós vamos reconstruir. A responsabilidade da reconstrução agora é nossa, novamente, né? Porque a gente está sempre reconstruindo nesse país o tempo todo e as instituições passam por isso. E eu senti, eu estou saindo daqui muito aliviada com a solidariedade, a colaboração, o entrosamento que eu senti entre os docentes e os discentes. Eu acho que isso é um bom começo para reconstruir o que se perdeu. Eu acho que isso é um bom começo.